Jesus, porém, disse, Deixai-a, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. O que realmente importa? O que importa? Diante de uma refeição na casa de Lázaro, um grande conflito. O que fazer com um óleo derramado na cabeça e nos pés do Senhor? Vender ou ungir? O que pesa mais? O carinho de um coração arrependido ou o lucro de um objeto vendido? Nesta segunda-feira santa, Senhor, com a história da comunção em Betânia, nós pensamos quais são as prioridades que nós escolhemos diante daquilo que o Senhor nos apresenta. Quantas vezes nós, Senhor, acabamos priorizando mais um valor ou uma vantagem do que aquilo que realmente te agrada. ajuda-nos, Senhor, ao longo desta semana que vamos iniciando a colocarmos como prioridade nas nossas escolhas, em meio aos nossos sofrimentos, nas alegrias. Sois vós quem realmente importa. Vós sois, Senhor, a verdadeira motivação para a nossa caminhada. Que assim seja.